A Coab entregou escrituras definitivas. O prefeito Marcelo Bellinati, o Bruno Biratã, da companhia da Coab, eles estiveram entregando os títulos de propriedade às famílias lá do Residencial Horizonte 2. Hoje pela manhã, eu estive lá no gabinete do presidente da Coab, o Bruno Biratã, grande Bruno Biratã, para falar a respeito dessa entrega ou dessas entregas e de outros assuntos inerentes à Coab. Roda a matéria. O prefeito Marcelo Bellinati, o presidente da companhia de habitação de Londrina, Coab e Bruno Biratã, entregaram na última segunda-feira títulos de propriedade às famílias do Residencial Horizonte 2 e os títulos provisórios. Foi lá, na rua Manuel Cardoso, no Jardim Horizonte, presidente da Coab. Que alegria estampada em cada rosto, em cada olhar desse povo nessa grande festa, né? É verdade, né? As pessoas que tanto tempo, né, esperaram que era um assentamento aquele local, depois daquele assentamento, né, nós colocamos água, luz, esgoto. Então foram entregues realmente, né, 65 títulos, que as pessoas já têm uma posse já do seu imóvel, delas têm que ficar por mais 5 anos, né? E depois elas vão receber a escritura definitiva. E foram entregues mais 18 escrituras definitivas, que as pessoas já têm a posse, já são donas realmente da própria casa. Então tudo isso é muito importante, as pessoas ficaram muito felizes, né? A cidade de Londrina hoje, que é uma cidade que proporciona oportunidades, é uma cidade hoje que, diante do último ECAD, nós estamos já trazendo mais de mil empregos. É a cidade que mais gera empregos na cidade do Paraná. E o Paraná é um dos estados que mais geram oportunidades de emprego no Brasil. Então tudo isso que vem acontecendo na nossa cidade é muito importante realmente para esse fomento de moradias e essas regularizações fundiárias, que nesse ano de 2023 vão ser, né, vão ter muitos starts, vão ter muitas novas regularizações e vão levar essa mesma infraestrutura para outros bairros da cidade de Londrina. Bruno Velha Tã, são 200 ou 293 famílias que agora têm um pouco mais de dignidade, né? É verdade, né? É um bairro muito grande e são 293 famílias. Se a gente for calcular, é 3 pessoas em média aí por família, 4 pessoas, né? São mais de mil pessoas que vão estar sendo beneficiadas aí com a regularização fundiária, com essa nova casa, com esse novo título, com essa nova escritura. Então é isso que deixa a gente muito feliz realmente e deixa a cidade também, né, e muito mais bonita. Bom, outras ações são muito... são projetos que ainda estão na pasta ou já estão em andamento, Bruno? Já está em andamento, né? Nós estamos com uma equipe nossa de engenharia e toda a equipe de arquitetura nossa a todo vapor, para que a gente consiga agora fazer mais regularizações como essa em outras regiões, em outros bairros de Londrina, em outros assentamentos, levando também toda a infraestrutura para esses locais. Bruno, um pequeno balancete, né, dessa tua gestão que começou agora, mas já tem feito aí, já está dando trabalho para muita gente e as equipes apostas, né? É verdade, né? Nós estamos dando oportunidades, né, para mais investimentos na cidade em relação às moradias, às construtoras que estão investindo aqui na nossa cidade. Nós estamos a todo vapor nesse projeto para regularizar, regularizações fundiárias, para dar posse, realmente, da infraestrutura para a população que vive hoje em condições muito ruins. Temos mais novidades internamente aqui dentro da Coab, né? Uma nova... uma reestruturação aqui de companhia. Então, tudo isso para 2023. Tenho certeza que teremos muitas novidades aqui para frente. Bom, estou vendo aqui no relatório, inclusive, Bruno, que em maio do ano passado foram entregues mais 48 escrituras registradas, dia 9 de janeiro agora outras 17 escrituras. É o pessoal se regularizando e a cidade se transformando também, né? É verdade. Esse final de ano, inclusive, foi bastante movimentado. Entregamos centenas de escrituras aí para as pessoas, tanto aqui na Coab, nós fomos nos bairros entregar, junto com o prefeito Marcelo Berinati. Então, isso é o nosso foco agora, nosso foco de realmente entregar, né? Esses títulos, essas escrituras, que nada mais é do que é, Evandro. O que as pessoas mais querem, né? Ter uma casa própria, ter um lugar deles para morar e que não fique com medo de alguém um dia poder tirar, estou morando aqui, mas um dia vão me tirar desse local. Então, é muito importante para a cidade, é muito importante para as pessoas e tudo isso fomenta muito, né? As pessoas vão ter um endereço próprio. Até então, elas não tinham um CEP, porque elas poderiam mandar um currículo e falar, olha, eu moro em tal local e esse local é realmente a minha casa. Então, a partir de agora, elas vão ter um CEP, um local para morar que vão ser delas. O carteiro chega, o caminhão do lixo chega e a dignidade chegou primeiro. É isso mesmo, é o carteiro que chega, é o caminhão do lixo, é a rede de saneamento, né? Que vão estar lá, então vão... Isso diminui, inclusive, né? Doenças, tudo isso é a escola que vai poder chegar, é o posto de saúde que vai estar mais próximo, é a pessoa que, quando estiver chovendo, ela não vai precisar sair lá da tua casa, no meio da chuva, no meio do barro, para levar o lixo. Quando ela for trabalhar, ela não vai precisar, se estiver chovendo, chegar no trabalho toda suja, porque ela estava num assentamento sem infraestrutura. Então, tudo isso realmente leva a dignidade para a pessoa que tanto precisa. Bruno, a Coab sempre foi um sinônimo, né? De moradia, de casa própria, para as pessoas mais carentes. Esse continua sendo o foco, né, da Coab? Esse continua sendo o foco da Coab. Esse ano, nós pretendemos fazer um levantamento de quantas famílias realmente vivem nesse faixa 1, quantas famílias vão até o faixa 3, o faixa 1 que pessoas que têm menos condições financeiras. E, então, nós precisamos fazer esse levantamento, ver a real demanda realmente que nós temos hoje aqui na cidade, e é atender essa pessoa que tanto precisa. Então, nós queremos agora fortalecer ainda mais parcerias, tanto com o governo estadual, quanto com o federal, para que a companhia consiga realmente fazer essas parcerias e atender essa população que tanto precisa. O sonho não pode acabar de ter uma casinha própria, né, Bruno? O sonho não pode acabar e realmente as pessoas precisam ter essa segurança de ter uma casa própria.